Prefeitos da região e o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais se encontraram no novo acesso a Guaxupé. Depois, a cerimônia oficial de inauguração aconteceu no auditório da Secretaria de Educação. Estavam presentes também o diretor regional do DENIT, José Cunha, e o diretor-geral do DR de Minas Gerais, José Elso Santos Montese. Montese ressaltou que o pedido para a construção do trevo começou na administração do atual vice-prefeito, Dr. Heber. Quando a gente assumiu a prefeitura de Guaxupé, a gente tinha um monte de sonhos, como o Jardim está tendo muitos sonhos, e a gente precisa acreditar no sonho para fazer aquilo que foi feito. Então, era um sonho, mas colocamos no papel e hoje é a realidade. Demorou, mas conseguimos. Dr. Heber, quando foi prefeito, já fazia demandas. Eu, como deputado federal, já fazia. O Antônio Carlos, depois de deputado estadual também. As obras do trevo da Vime começaram em setembro de 2012 e ficaram prontas no início de 2013. O trecho era considerado o mais perigoso pela Polícia Rodoviária Estadual de Guaxupé. Segundo a Polícia Rodoviária, em janeiro de 2012 foram registrados três acidentes com quatro vítimas de ferimentos. Em janeiro de 2013, somente um acidente com uma vítima de ferimento foi registrado. Eu acho que representa muito o estremo da Vime. Eu acho que não só para a questão do escoamento, mas principalmente da segurança. Segurança de todos os motoristas, a segurança da nossa cidade. Isso trouxe, você viu quantos acidentes nós tivemos lá ao longo do tempo. Então, para mim particularmente, e também como chefe do executivo agora, representa que traz mais segurança ao trânsito de Guaxupé, a todas as pessoas que trafegam. A readequação do trevo do quilômetro 27,5 da BR-491 custou 2 milhões e 600 mil reais. Durante a cerimônia de inauguração, foi proposto um novo nome para o trevo. Nem Vime, nem Polo da Moda. O trevo será em homenagem ao empresário Olavo Barbosa, falecido em 2012. Segundo o diretor do Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais, a 7.700 quilômetros de estradas a serem feitas em todo o estado. Ao fim da cerimônia, o prefeito pediu a ampliação do anel viário de Guaxupé para ligar o trevo próximo à motopista, na MG 450, ao trevo do Japi, na BR-491. Então, essa obra, sim, da ampliação do anel viário é muito importante. Nós vamos conquistá-la e é muito importante o reestabelecimento do trânsito de Guaxupé. Vamos fazer uma adequação muito grande dele, fazendo um estudo técnico em cima do nosso trânsito.